O Ender, o Ender amosentou-se, depois deste feio. Não, 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 parabéns, parabéns seleção, vá lá, vire-te para aqui, vire-te para aqui. Vira lá, meu, esquece, vire-te para lá. Bora, não, vamos aí. Mas o Ender marcou a França, marcou Portugal, cara. Vai, uma mensagem para a seleção, bora lá. Ok, vai, um, dois, três, parabéns seleção. Bora. Parabéns seleção!